E a parceria Federação de Futebol do Piauí e Grupo Cidade Verde, sucesso total mais uma vez, né? Não poderia dar outra coisa. Robert Brau, presidente da EFP, comenta a decisão da Série B e um balanço também sobre essa competição. Vamos conferir. Eu acho que a competição, como todas as outras que nós fazemos na Federação, é uma competição disputadíssima. Eu sempre tenho dito, Herbert, que todas as competições que nós fazemos, a gente só sabe quem são os finalistas na última rodada. Então, quando acontece isso, a competição tem um sentido diferente de disputa, de os clubes, todo mundo brigando. Então, mais uma vez, ficou claro que a final, a gente só vai saber as duas equipes quando chega na última rodada. Aí, parabéns a todas as equipes, a todas as quatro que participaram da competição. Parabéns aos dois finalistas, ao Eirense e à Sociedade Esportiva de Picos. E outra coisa, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para me agradecer a essa parceria que nós temos com a TV Cidade Verde. Já tínhamos essa parceria na primeira divisão e agora estamos também na segunda divisão. Então, só tenho a agradecer à TV Cidade Verde, a todos vocês que fazem a TV Cidade Verde e que essa parceria continue forte e firme cada vez mais.